Uma câmera de segurança flagrou o momento exato de uma batida na BR-381 em Governador Valadares. É impressionante a dinâmica desse acidente que matou o Marcelo Vinícius Silveira Caetano, de 20 anos, em uma reta e em frente à entrada de um posto de combustíveis conhecido aqui na região. O motorista que subitamente trocou de faixa foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo. O flagrante das câmeras de segurança de um posto de combustíveis no momento exato da batida é impressionante. Repare à direita do vídeo. O carro, de cor branca, faz uma manobra e vira no meio da pista para entrar à esquerda. Neste momento, o motociclista é atingido em cheio. Antes de cair, ele roda por três vezes no ar e cai de cabeça no meio fio. O piloto morreu na hora. Os pertences da vítima ficaram espalhados pelo chão. O par de sapatos que ele calçava parou a pelo menos 10 metros de distância. Chama a atenção que a vítima também ficou caída distante da motocicleta, o que indica a força do arremesso. A tragédia aconteceu no quilômetro 168 da BR-381, na saída de Governador Valadares. Com o impacto da batida, o sistema de airbags do veículo foi acionado. No carro, haviam três passageiros e o motorista. Esses ocupantes moram em Belo Horizonte e retornavam de uma viagem familiar para o Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor tentou acessar uma lanchonete, às margens da rodovia, quando atingiu o motociclista. Esse automóvel ia adentrar no pátio do posto e acabou interceptando a trajetória dessa motocicleta. E aí, ocorreu o acidente. Esse condutor da motocicleta veio a óbito no local e os passageiros e o condutor do automóvel não tiveram ferimentos. Os socorristas do SAMU foram acionados e prestaram atendimento às pessoas que estavam no carro de passeio. Embora os passageiros não tenham se ferido, eles estavam em estado de choque após a batida. O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e recolheu os vestígios que irão compor a investigação. O corpo do motociclista foi encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Essa vítima, o Marcelio Caetano, de 20 anos, era natural da cidade de Timóteo, no Vale do Aço.